Adeus Se não se resistir Ninguém jamais com adeus pode viver Mas foi o último adeus, adeus, adeus Palavra que faz chorar Adeus, adeus, adeus Não há quem possa suportar Pra que foste embora Por que todos choram Sem teu amor Esta vida não tem mais valor Foi o último A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Palavra que faz chorar Adeus, adeus, adeus Não há quem possa suportar Chamas His attendas Capri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.